Olá, confira as manchetes do Santos Portal. Moradores do Morro do São Bento vão participar da campanha de descarte de lixo que acontece na região nos dias 4 e 5 de setembro. E quem busca uma colocação no mercado deve ficar atento. Nesta sexta-feira, o Centro Público de Emprego vai fechar mais cedo. E voluntários capricharam na limpeza dos nichos do Monte Serrat. Tudo isso para deixar a festa da padroeira da cidade ainda mais bonita. Esses e outros assuntos você encontra aqui no Santos Portal. Tchau!